Bom galera, tudo bem com vocês? Esse daqui é um repost do meu vídeo antigo do Top 5 Melhores Custom Rons porque simplesmente um maluco lá do Siriranka, né, esse single laser aí, simplesmente marcou o vídeo antigo e um vídeo muito, muito antigo aí, já da época que eu tinha uns 2 mil inscritos, ele marcou esses dois vídeos com direito autoral, ou seja, toda a monetização que era pra vir pra mim, tá indo pra eles. O vídeo já tava com quase 5 mil views já tava muito bom ali na marcação de gostês e de visualização e esse maluco simplesmente foi lá e marcou como direito autoral e ele queria o direito autoral pra ele, sendo que o bagulho era da Google, velho, sim. O vídeo em questão era propriedade da Google e ele simplesmente foi lá e marcou com direito autoral. Então eu vou excluir pra não dar nenhuma grana pra aquele maluco e tô deixando aqui vocês com o repost com aquela parte cortada ok? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo novamente se você é novo no canal aproveita e já vê esse vídeo aqui e é nóis galera, valeu e fique aí com o vídeo. E aí galera, beleza? Tô em vocês, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é o top 5 das melhores custom homes de 2018 e galera, esse daqui é uma opinião pessoal minha, né do que com base no que eu testei tanto no meu Moto G3 quanto no meu Moto G2 falecido meu Moto G2 e também no meu Galaxy S7 então isso aqui é baseado no que eu testei com os meus celulares isso aqui é uma opinião pessoal minha se você tem uma opinião diferente e tudo mais você não precisa dar hate nesse vídeo você não precisa dar hate no amiguinho que tem uma opinião contrária com você é só você deixar a sua opinião das suas melhores custom homes de 2018 aí nos comentários que eu vou ler vou marcar com gostei vou marcar com coraçãozinho eu faço o que eu quiser porque o canal é meu enfim se você gostar desse tipo de vídeo não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e bora para as melhores custom homes de 2018 e bom galera para a gente já começar o top 5 falando da quinta posição a quinta posição é a Pixel Experience 8.1.0 a Pixel Experience foi uma das primeiras homes do Android Oreo 8.1.0 e ela prometia trazer toda a interface do Google Pixel mais recente daquela época que era o Pixel 2 nas primeiras versões o launch usava muita memória tipo ela pesava muito e tinha muito lag mesmo sem contar os bugs que você facilmente achava mas depois de algumas atualizações a ROM ficou incrivelmente mais estável e até mais fluida agora com baixo uso de memória RAM todas as funcionalidades do Google Pixel 2 com desempenho bom e também livre de bugs você pode testar aí ela que ela vai estar livre de bugs por isso ela está aqui no meu top 5 das melhores custom homes de 2018 e bom galera o quarto lugar é uma ROM que vocês já conhecem bastante que é a .OS da versão 2.0 para cima bem na .OS na sua versão Nougat ela entregava um excelente desempenho de memória RAM um excelente gerenciamento de memória RAM e também de estabilidade mas nada de muito assim na performance dos jogos agora na sua versão do Android Oreo traz tudo o que faltava na versão antiga e ainda bem mais customizável com mais desempenho mais estável só que com uma leve perda de bateria nada muito grave se você levar em conta a toda a grande performance que ela tem para jogos o forte com ela é o desempenho aqui que ela tem um grande desempenho para você jogar fazer tudo que você tem que fazer só que né sem muita bateria que você pode esperar de uma ROM como essa mas ela está aqui no meu top 5 como uma das melhores ROMs de 2018 porque ela é excelente para jogos o terceiro lugar galera é a Resurrection Remix tanto na sua versão Nougat tanto na sua versão Oreo ok a Resurrection Remix em sua versão do Android Nougat já foi eleita por mim como a melhor ROM para jogos e a sua performance para jogos é bem incontestável sem contar em toda a sua estabilidade e sistema fluidos que gerenciam a memória RAM de forma excelente em termos de bateria tanto na sua versão Nougat quanto na sua versão Oreo ela é ótima durando em torno de umas 8 a 7 horas tranquilamente num dia de uso comum também é famosa por todas as suas personalizações que com certeza eu posso assumir que é uma ROM mais customizável de todas desse top 5 a Resurrection também dá suporte a muitos dispositivos então se não tiver as outras ROMs desse top 5 para o seu celular eu acho que você deveria testar ela que sem sombra de dúvidas você não iria se arrepender agora sim galera a gente já tem ela já com a medalha de prata temos a famosa Bootlegers basicamente todas as suas versões a partir da 2.1 foram incrivelmente boas tanto na bateria quanto na performance e estabilidade do sistema sem contar as suas variadas personalizações podendo alterar desde o seu launcher até as cores do sistema ela ainda assim detém o recorde de pontuação do meu canal com o mod 3 no Atuto fazendo incríveis 35 mil pontos no Atuto sim galera a Bootlegers foi a que mais fora no meu canal com o Moto G3 e também demonstrando tudo isso na performance tanto em jogos quanto no multitarefas excepcional dessa ROM é perfeitamente equilibrada tendo performance e bateria tudo dentro de uma ROM só e bom galera na minha opinião essa daqui foi a melhor ROM do ano em primeiro lugar a gente tem a Viper OS 5.0 é galera não podia dar outra e o prêmio de melhor ROM do ano de 2018 vai para a Viper OS 5.0 e sua excelente performance no geral a única ROM dessa lista que foi capaz de rodar o Free Fire no Ultra sem ser Android Pie sem ser Android 9.0 Pie a única que teve a bateria suficiente para aguentar um dia inteiro de uso com o mod 3 e a única ROM que eu não troco por nada no meu Galaxy S7 sim eu estou até agora com ela no meu S7 e mano ela está sensacional altamente customizável com o seu launch sendo baseado no Launcher e todos os sistemas sendo compatível com o Substratum que é um provedor de temas próprio das ROMs do Android Puro ela é a perfeita combinação entre estabilidade performance e bateria infelizmente ela é compatível assim com muito poucos dispositivos tem até disponível para o meu mod 3 tem disponível para o meu Galaxy S7 mas por exemplo não tem disponível para o mod 2 ainda não tem para o Moto G1 também para vários celulares ela está ainda caminhando no seu desenvolvimento mas na sua versão Nogast ainda existe para muitos celulares e eu atualmente recomendo agora galera uma menção honrosa a duas ROMs que fizeram parte desse 2018 que a primeira é da primeira parte de 2018 lá quando começou todo o desenvolvimento das ROMs do Android Oreo a ICP 13.1 que é Android Ice Cold Project 13.1 que quando ela lançou meus amigos não existia bootleggers e não existia Viper OS então ela é sem dúvidas a mais topzera de todas ali do meio porque a ICP se eu não me engano ela era a melhor ROM de todas sem ser a bootlegger sem ser a Viper OS ela era a melhor ROM sem dúvidas você não tinha o porquê você trocar a ICP igual agora você não tem dúvidas se você troca a bootlegger então se você troca a Viper OS você pode testar também a ICP que é excelente e outra ROM a ICP XT 5.8 que simplesmente vocês falaram que ela é excelente em muitos celulares ainda pra mim não ficou tão excelente no meu Moto G3 porque tinha alguns lagzinhos e tudo mais mas vocês falaram que em outros celulares ela tá excelente no caso só em performance pra jogos e também pra estabilidade no geral mas pra bateria ela tá realmente meio ruinzinha é assim como a Dot OS que a Dot OS é uma ROM boa pra jogos e também pra estabilidade do sistema só que não tão boa pra bateria é a mesma coisa do caso da AEX por isso que ela tá aqui na minha mansão honrosa das melhores ROMs de 2018 mas enfim galera você achou que esse Top 5 foi válido né tipo foi mesmo as melhores custom ROMs desse ano se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo se inscreve no canal aí embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros comenta compartilha adicione esse vídeo seus favoritos liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo novo e tudo mais e é nóis galera valeu e falou tenha um feliz ano novo tenha um próspero Natal eu não sei se era assim que eu falo mas enfim é isso né valeu e falou tchau 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 tchau